O cara de caiaque lá, virou, vai o Ney resgatar, tá agarrado no caiaque lá, quase morreu Vai o Ney e o pombo, salva a vida da laguna aí Se ninguém visse, morria o cabra É, sem colete ainda, pô Eu não entendo o que essa turma quer andar sem colete, cara Pois é, cara, ele não conhece a laguas, acho que é lá da rua, que só tem rio Mas quer andar sem colete Ainda bem que nós estávamos aqui conversando, senão esse cara estava fodido Quem ia cansar ali, ia se ferrar?